A Comissão Guia do Parlamento Nacional para os Assuntos de Educação, Juventude, Cultura e Cidadania aponta a falta de atenção do Governo às Escolas Técnicas Agrícolas em Timor-Leste. A Comissão Guia do Parlamento Nacional para os Assuntos de Educação, Juventude, Cultura e Cidadania realizou uma audiência com o Ministério da Agricultura e Pescas para discutir a proposta do Orçamento Geral do Estado de 2022. Os parlamentares apontaram a falta de atenção no Ministério da Tutela, as infraestruturas e equipamentos de prática nas Escolas Técnicas Agrícolas em Timor-Leste. O presidente da Comissão Guia, Antônio Verdial, pediu aos Ministérios da Agricultura e Pescas e da Educação que dessem prioridade às infraestruturas. Verzinha Anabella, membro da Comissão D para os Assuntos de Economia e Desenvolvimento, exigiu ao Governo que resolvesse os dormitórios nas Escolas Técnicas Agrícolas. O ministro da Agricultura e Pescas, Pedro dos Reis, reconheceu que os edifícios destas escolas foram construídas durante a ocupação da Indonésia e nunca foram reabilitadas. Admitiu, no entanto, que as propostas para a reabilitação destas escolas não foram aprovadas no Conselho de Ministros. O Executivo promete resolver as Escolas Técnicas Agrícolas de Natarbora e Maliana. Já a de Fulhuro, em Lautem, compete à Igreja Católica. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, na reportagem.